A Polícia Militar vai realizar e me pediu para fazer uma alerta à cidade. Não é para você se preocupar com os barulhos de tinos que você vai escutar, com os estampidos, as rajadas de metralhadora, que serão ouvidas não nesta madrugada, não na madrugada de hoje para amanhã, mas na madrugada de amanhã para depois, de 14 para 15. Nós estamos hoje no dia 13, né? Hoje é dia 13. Então, nessa madrugada de 13 para 14, tranquilinho e sossegado. Mas de 14 para 15, você vai começar a ouvir algumas coisas aí durante a madrugada. Vai poder até atrapalhar o teu sono e tal, mas é um trabalho que a polícia está desenvolvendo para fazer uma simulação, como se Londrina estivesse sendo invadida por uma quadrilha de pelo menos aí uns 60, 70 bandidos. Então, eles vão fazer um esquema como se a cidade estivesse sendo rendida por esses marginais. E aí, amigo, rajadas, tiros serão ouvidos em todas as partes. Mas, vou repetir, não se preocupe, não é assalto, não é o novo cangaço fazendo coisas erradas aqui em Londrina, não. Não é como nós tivemos em diversas cidades, inclusive em Guarapuava, aconteceu isso também. Mataram até um policial militar lá em Guarapuava, né? Aqui não. Aqui vai ser um treinamento. Os policiais vão se encontrar, vão se deparar com situações bem semelhantes às situações reais, que já aconteceram e que serviram de exemplos para que a polícia possa, então, fazer esse treinamento. Policiais de outras diversas unidades, além das unidades subordinadas, por exemplo, ao 5º Batalhão, nós temos Cambé, nós temos também a Companhia de Itamarana, mas também as unidades subordinadas ao 30º Batalhão, que tem Ibiporã, que tem Jataizinho, como também unidades. Além do que, outros batalhões nas proximidades podem ser chamados também para cá. Eles vão fazer o que eles chamam de plano de chamada. O que é o plano de chamada? O plano de chamada é assim, o soldado Carlos Alberto Camargo mora na rua tal, número tal, telefone dele é tal, telefone celular dele é tal, o e-mail é tal, então eles vão desencadear o chamado plano de chamada para poder fazer com que um número maior de policiais estejam trabalhando nessa hora. Que hora que vai acontecer, como vai acontecer, eu não sei quem que está sabendo, quais os horários que serão realizados, mas a princípio seria para os policiais não estarem sabendo disso. Para quê? Para que a simulação possa ser próxima ao real. Seriam bandidos entrando na cidade, rendendo policiais, entrando em empresas que mexem com muito dinheiro, com muitos valores, para estourar cofres, para levar grana desses locais. E a polícia vai fazer a sua intervenção. Então, pode esperar, que você deve acordar de madrugada aí, de amanhã para depois, com algum pipoco aí perto da tua casa, tá? Pode ser um tirinho só, pode ser uma rajada de metralhadora, pode ser uma explosão de alguma bomba, ou algo nesse sentido. A polícia estará fazendo esse treinamento para não ser pega de surpresa. A polícia militar e outras unidades de segurança realizam, na madrugada de 14 para 15 agora, na zona oeste de Londrina, um simulado territorial. Quem explica para a gente é o comandante do 5º Batalhão. Na realidade, trata-se da execução do plano de defesa para aquilo que hoje denomina-se domínio de cidades, que é inclusive mais, que é inclusive mais do que aquilo que a gente denominava antigamente o novo cangaço. Esses grupos costumam atacar cidades com 50, 60 criminosos. E são fatos que vêm acontecendo por todo o Brasil. Esses exercícios de simulação também vêm sendo realizados. Há um mês, aproximadamente, a Polícia Militar do Paraná promoveu uma integração num simpósio de várias polícias de vários estados que trouxeram experiências de como as coisas aconteceram em seus estados e em suas cidades. E a partir daí, delineou-se uma doutrina de atuação que tem por objetivo minimizar o risco de que policiais sejam feridos, diminuir as possibilidades que haja confrontos na área urbana e, ao mesmo tempo, diminuir o risco à vida humana, sem exposição dos policiais. Esse plano já foi traçado, é o chamado Plano de Defesa de Cidades. O 5º Batalhão vai ser a 2ª cidade do estado do Paraná, Londrina, que vai comandar esta simulação e ela estará sendo muito próxima da realidade. Inclusive, muitas pessoas podem se assustar e a polícia vem aqui tranquilizá-las de que trata-se de uma ação de simulação.